E aí pessoal, aqui é KFW6666 e estamos aqui pra mais um vídeo aqui de Antiped 2 Dessa vez aqui é uma convocação direta aqui pro meu time Como todo mundo sabe vai ter um evento aí de Natal, que é pra um vídeo de Natal E é o seguinte, eu quero participar desse evento, só que não vai ser um vídeo qualquer galera que eu vou fazer Eu vou estar reunindo aí todo mundo aí do meu grupo, ou pelo menos a maioria do pessoal do meu grupo Pra tentar fazer um vídeo em cooperativo, onde todo mundo vai participar E assim vocês vão poder estar participando mais dos vídeos que de Antiped 2 Todo mundo aí que estiver no jogo também pode participar É só vocês quiserem vincular aí ao grupo Vai estar lá minha página lá no Facebook, na descrição, vocês vão lá E coloquem lá como vocês querem ajudar aí A gente vai tentar fazer esse vídeo com uma história Então vai ser um vídeo já com roteiro, o primeiro vídeo com roteiro do canal Então galera, se vocês quiserem realmente participar Por favor, dê um feedback maneiro aí no vídeo Por causa que o vídeo de Natal vai ser muito foda Eu vou estar planejando esse vídeo E dia 1, dia 1 de dezembro Vai ter a primeira parte da gravação Eu vou tentar gravar em pedaços Pra que todo mundo possa participar Então se você quiser participar Coloque aí nos comentários o seu nick Ou me mande mensagem direta aqui no quarto Que aí eu estarei entrando em contato E te dando um papel de personagem Pra participar do vídeo de Natal Bom, era mais esse aviso Eu vou estar também deixando aqui O aviso aqui pra todo mundo do clã Enviar para todos Beleza Aí o pessoal da guild vai poder Todo mundo que tá na guild vai receber essa mensagem E o pessoal vai poder participar Se você também quiser participar E não está na guild Você também vai poder participar Colocar aí nos comentários Não é necessariamente só o pessoal da guild Mas de preferência o pessoal da guild aí Tentar pelo menos umas 5 pessoas Pro vídeo ficar maneiro Como isso daqui vai ser um evento Se a gente participar aí todo mundo Eu acho que a gente tem chance de ganhar Então por favor Se vocês quiserem realmente participar É só dar uma colaboração lá Dá uns comentários lá E vocês vão poder participar desse vídeo Se o vídeo não ficar tão chato Vamos entrar aqui em uma luta E vamos ver aqui como eu melhorei aqui nas lutas Porque fazia um tempo aí que eu não jogava aí com vocês Mas eu vou estar tentando aí Participar mais aí com vocês aqui dos vídeos Mas tem muita gente que me reconhece aqui no jogo E já quer me gangar Tipo, às vezes até a pessoa do time mesmo Do meu próprio time Fica querendo me enganar Eu acredito que não é isso Tá no top 50 até agora Tá, cortou um pouquinho Ah, vou usar meu título de frente aqui mesmo Bom pessoal, voltei Vamos começar aqui uma batalha agora Depois de algumas interrupções Eu tirei do vídeo um pedacinho No caso que o povo não tava que nem entrar Mas agora que eu coloquei que tô gravando aqui Todo mundo chegou Então vamos dar um pronto nisso daqui E vamos ver a batalha acontecer Tomara que eu não fique de frente com alguém Com uma escada rápida Eu saber que ia ficar de frente com esse cara Que correto Não, 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 não Já era Não, 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 não Não, 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 não Matei mais um Ah, foi Tu é bom aqui A Coronel aqui tá dando um pau em todo mundo, vamos ver se eles brigarem ali em pau. Não vou interferir na Brigadeira, porque o Coronel lá tá com muita vida, ele já tá com muita vida aqui, esse Jack Martin ou alguma coisa. Tem uma vantagem do fator de surpresa ainda, eu tenho um ainda... Vamos pegar mais um... Matei, ganhei! Bom galera, eu geralmente aí que tive que matar bastante dessa vez. Caraca meu, foi difícil essa batalha hein. Tive que matar 3, vamos ver se a gente consegue matar mais alguns aqui. Lembrando aí que, meu, vou tentar fazer um vídeo maneiro. Esse cara deu um passo errado em tentar lutar com ele desse primeiro. E aí? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu tenho que ir, no meu tempo. Ixi, morri, pelo menos matou um, essa. Vamos ver aqui que ele vai me matar. Esse cara aqui que me matou. Vamos ver aqui. O cara tava com uma espada muito forte, mas não vai ser um jogado daqui. Meu, o Sunlinga ganhar, mano. Eu vou rir demais. Sério. Que? Pera, você jogou? Ah não, mano. O cara vai se matar de propósito, não acredito. Não, o Sunlinga ganhar agora, né? Eu vou rir demais. O Sunlinga perdeu ainda, caralho. Então tá, né? Vou pegar o quarto lugar agora. Vou pegar o segundo lugar pra esse Jack Mark. Beleza, eu vou encatuncar mais uns dois inimigos antes de eu lutar. Vou pegar uma batalha errada. Tudo bem. Secair o T resetах está stoelando. Um dictate que can joining eu atacar ele. O Brenner. Aí tudo bem. Isso atentação. Agora 게임 pra essa porção. Tá che Ricardo? Tá fazendo essas coisas aí. E aí? Deixa eu olhar! Esse cara tá nervoso! O cara vai ganhar, porque eu não preciso de matar ninguém, assim, na verdade. Eu ganho já, esse cara. Se eu ganhar, eu perdi essa daqui. Eu vou ficar em terceiro, só em torno. Caralho. Sexto lugar. Sexto lugar mesmo. Terceiro lugar. Vamos ver aqui, prêmios. Massacre e assassino. Beleza. Ganhei! Ah, moleque! Ganhei! Boa! Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Ó, eu ganhei ainda mais 10 aqui de coin. Esse vídeo foi ótimo. Essa batalha foi perfeita. Então, é isso, galera. Quem gostou, like, favorito. Se inscreve no canal. E é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui. E não se esquece de colocar nos comentários se você quiser participar aí do vídeo de Natal. Vai ser muito foda que vai ser o primeiro vídeo com roteiro que eu vou fazer. Então, se vocês quiserem aí, é só colocar o nick de vocês aí nos comentários dos vídeos. E eu vou estar procurando vocês e dando papéis aí pra vocês durante o vídeo de Natal. Então, é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui. Fui. Tchau.